Ei, ei, pego a marginal, tô de voo, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lá lá mesmo que eu vou Vem me chamou, acelero, vou pro bololo Ei, ei, pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lá lá mesmo que eu vou Vem me chamou Range 2021 Placa Mercosul Teto aberto pra ver o céu azul Campanha de 01 Modelo Patizinha lá do Rio Grande do Sul E se eu não vai passar mal Pede o meu Double Cup e bebe até o final Que agora viro normal Vê tudo que eu sonhei se tô andando real Isso não vai passar mal Pede o meu Double Cup e bebe até o final Que agora viro normal Canta meu refrão, rebola no beat do all Ei, ei, pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lá lá mesmo que eu vou Bebê me chamou, acelero, vou pro bololo Ei, ei, pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lá lá mesmo que eu vou Bebê me chamou, acelero, vou pro bololo Descai pouco, eu sei Mas tô levando o som nas lentes Alguns zeros na conta me deixou mais sorridente Vivendo o oposto do que era antigamente Por isso que nós faga e hoje tá mais pra frente Relógio cara, é claro, de marca quente Se eu tô com placa, tudo fica diferente Até diz que me ama, mas eu sei que mente Isso não vai passar mal Pede o meu Double Cup e bebe até o final Que agora viro normal Vê tudo que eu sou e se tô andando real Isso não vai passar mal Pede o meu Double Cup e bebe até o final Que agora viro normal Canta meu irmão, rebola no beat do all Pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lá lá mesmo que eu vou Bebê me chamou, acelero, vou pro bololo Pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lá lá mesmo que eu vou Bebê me chamou Yeah! Bebê me chamou �nawalda no beat w Deixa eu possa fazer Quê que eu viro Quê que eu não vou